Feche os olhos, Alice! Eu tava esperando algo mais tipo isso. Eu queria poder mandar uma mensagem pro meu namorado agora. Uau! Você tem alguns desejos que gostaria que fossem atendidos? Vamos enfrentar o desafio gigante versus pequenino. Quer ver o que há dentro dessas caixas? Com certeza o aroma está ótimo. Ah! Fritas! Ainda estão quentes! Não? Você tem sua própria caixa, Claire. Pedro! Essas coisas são tão grandes quanto você, garota! Tá com slumes, Alice? Ei, como é que aquele pássaro entrou aqui? Ah, te peguei, hein? Eu não vejo nada. Que sorrateira, Alice! Você acha que o gosto é tão bom quanto parece? Só há uma maneira de descobrir. Elas são super crocantes! Não consigo imaginar o que há nelas. Olá! Alguém aí? Não, nada na minha também. E? Abrindo! Oh! Olhe pra esse carinha! Ah, por que o da Claire é assim? Peraí! É um patinho de borracha inflável gigante e vazio! É, eu volto já! Vamos nessa! Vou precisar de muito fôlego pra isso! Ah, isso tá demorando demais! Ah! Meus braços estão queimando! Como é que eu vou conseguir subir? Ah, consegui! Tô chegando! Ui! Pronta? Uou! Tchauzinho! Hã? Pra onde elas foram? Debaixo da mesa? Não! Acabaram os presentes! Mas olha só! Guardei no bolso o mais fofo! Agora eu nem consigo olhar! Hum, o gelo não é tão ruim, certo? Vamos! Pense positivo! Isso vai doer? Ah, cérebro congelando! É melhor eu fazer isso rodar! Tá, Lambergelo não é tão ruim! Você tá bem, Emily? Ainda tá com fome? Talvez este próximo item abra o seu apetite! Hum, será que alguém já comeu isso? Vamos ver! Hum, adoro! Manteiga de amendoim e geleia? Tô um pouco nervosa! Eu não quero morder essa coisa! Isso é complicado! Espero que meus dentes sejam fortes o suficiente pra isso! Ai! Ai, finalmente é a minha vez! Sim, eu posso lamber meu lanche favorito! Preparem-se, pessoal! Vou deixar esse prato limpinho! Uau! Quem precisa de uma máquina de lavar louça quando tem a Emily por perto? Seu rosto? Ah! Não se preocupe! Eu vou te ajudar com isso! E o que temos agora? Poderia ser pior, né? É até meio fofo! Quer descobrir o que vamos fazer com eles? Eu tenho que lamber isso! Vem cá, garotinho! Não é tão ruim assim! É a hora de jogar o dado! Oh! Eu preciso morder isso! Espero que não machuque! O que tem dentro? O que tem dentro? Uau! Isso é uma fruta? Ei! Você foi muito lenta, hein? Esse banho quente realmente me acalmou! Mas agora tô meio suada! E sorte da Olívia! A água já tá quentinha! Alguém abriu a torneira! Alguém abriu a torneira! Uma xícara de chá quente pode provocar reações opostas nas pessoas! Alguém quer um pouquinho de gelo? Ah sim! Vem pra mamãe! Ei! Desculpa, senhorita! Eu vou ensinar a vocês, meninas! Uau! Vejam se gostam disso! De onde vieram essas camisetas? Nós pedimos isso? Isso vai ser interessante! Hum! Gostei do cheiro! O que você acha que é? Tá brincando! E é o meu sabor favorito! Pistache e morango! Hum! Peraí! Isso significa que o seu sorvete é... Você sabe! Sim! É um creme derretido e quente! Mas vai tá bom de açúcar, né? Ai, credo! Não sei se quero isso! Ah, muito quente! Você tem um monte na sua tigela, Olivia! Você não vai sentir falta de uma colherada, né? Isso deve esfriar um pouco as coisas! Olha como derreteu rápido! Sério, Hannah? Hum! Isso ficou muito bom! Gosto não se discute! Eu acho! Vamos comer! Uou! Isso é uma banana, né? Eu acho que ela já foi amarela uma vez! Mas pra mim parece mais um pequeno taco de beisebol! Tá, vamos ver o que você ganhou, Hannah! Uou! As bananas ficam com aparência estranha quando aquecidas! Eu realmente tenho que comer essa coisa viscosa? Cuidado, Hannah! Ah! Tá quente! Hum! Isso era realmente necessário, Olivia? Tudo bem! Devo tentar descascar essa coisa ou não? Ainda parece uma banana, né? Mas é como descascar uma laranja! Hum! Caramba! Tá gelada! Definitivamente foi uma má ideia! Experimente você! É! É como um sorvete de banana! Eu não me canso dessas coisas! Cérebro congelado! Sabe o que faria este dia no parque ficar ainda melhor? Posar para uma foto bonita, claro! Tá pronta, Olivia? Essas ficaram ótimas! Ei, peraí! Ficaram horríveis! Tira de novo! Caramba, Olivia! Será que você vai conseguir um clique perfeito? Tem gente que precisa tirar um milhão de fotos para conseguir pelo menos uma legal! Se você não gostar de pelo menos uma, eu desisto! Hora de tomar um refri! Ah, me dá essa coca para eu tirar uma foto? Vou devolver rapidinho, prometo! Vou fazer uma foto super legal, você vai ver! Tá, vou esperar! Pausa! Bem, parece que o jogo virou e a Hannah vai se divertir com essa história de tirar fotos! Hora de apimentar as coisas um pouco! Ai, meu Deus! Já sei o que vai acontecer! Agora sim! Essas merecem ir para o Instagram! E play! Olha só! Ficaram legais demais! E chegar por último a mulher do padre! Ficaram legais demais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto